Galerinha, essa parte aqui já não era mais uma parte trabalhosa, era só uma parte mecânica. O pessoal já tinha desvendado essa ideia no começo. Eu estimulei vocês a primeiro tentar provar que os triângulos eram equiláteros. Mas já que são triângulos equiláteros e são seis, é seis vezes a área de um triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero nós deduzimos no lado anterior, ficou L ao quadrado, raiz de três... Sobre dois, né? A outra que ficou... Sobre quatro, tem razão. O lado, a altura do triângulo equilátero é que é L raiz de três sobre dois. Essa é a primeira forma que a gente deduziu hoje. E tu vê como a coisa vai ficando entruncada porque aí tu usa uma para deduzir outra. É uma coisa delicada mesmo. Seis vezes a área de um deles. L ao quadrado, raiz de três, sobre quatro. A única coisa que vocês têm que fazer é simplificar o seis e o quatro por dois. Divide por dois, dá três. Vou deixar assim, L raiz de três, L ao quadrado. Três, raiz de três, L ao quadrado. Quatro dividido por dois, sobre dois. Aí está a fórmula do hexágono regular, a fórmula da área do hexágono regular. Então basta conhecer o lado do hexágono, o cara acha a área desse hexágono. Vou deixar três, L ao quadrado, sobre a raiz de três, sobre dois. Não, sim. A ordem aqui não tem problema nenhum. Ah, pessoal, não dê provocação mesmo, nada demais. Fechou, galerinha. Essa página, então, que teoricamente é uma página ruim de um cara fazer sozinho porque tem deduções, eu gostaria de fazer em sala de aula com vocês também. E ali depois já vou selecionar o que é a tua tarefa. É, na verdade, assim, eu vou pegar tudo que a gente trabalhou desde aquela primeira parte de sistemas, que era cabreiro, e vai começar, então, questõezinhas de ângulos, aquelas bem bobinhas, tipo do trabalhinho. Vai ter as questões do trabalhinho, mais algumas outras, mais um errozinho, um trapézio. Prova de física? Trabalho. Trabalho de física. A gente já não fez um trabalho de física. Já, mas trabalho de física. A gente fez um, matemática dois, física, provavelmente vai ser só um trabalho. Porque são menos aulas aí, já vai me faltar a aula para terminar a postila se eu fizer muito trabalho. Galerinha, ó, aquela... Quanto tempo eu tenho de aula aí? Deixa eu ver. Ih! Nove. Beleza! Faz o seguinte, então, ó, antes de a gente... Antes de a gente passar a tarefa, dá uma olhadinha na página 45. Vamos fazer o mesmo esquema. Tu começa e eu já entro contigo. Vamos tentar fazer a 45 juntos. Não se esqueçam, a A e a B é bobinha. A melhor é a C, mas arrisca, não custa. Sem medo de ser feliz. E depois na página 46. Olha que bonito aquilo ali. Que esse dia a gente fez. Vira ali, vira ali. dedução na área do círculo, cara. Só que ele deduziu através de desenho. Foi muito bonita a dedução. Certo? No passado, geralmente, eu uso uma aulinha para começar já a falar disso. Tá, mas vai lá. Faz a página 45 e eu já entro junto contigo. Vamos. Sem medo. Tchau. Tchau.